Olha uma operação conjunta das polícias civil e militar de Floriano Resultou na prisão de quatro criminosos Pelos crimes de homicídio, roubo, receptação e trafo de drogas Tony Black traz a informação Na tela do pancadão, na tela do campeão, a rocha O delegado geral do interior É o delegado Célio Benício Ele tem uma matéria para nós da TV Antena 10 Que diz o seguinte Quatro homens foram presos Várias armas apreendidas Na Princesinha do Sul Floriano A 247 quilômetros da capital E nós estamos no gabinete do delegado Célio Benício Delegado, é isso mesmo que nós acabamos de falar? Exatamente, Floriano na última semana Realmente apresentou várias situações de crimes patrimoniais Inclusive um senhor perdeu a vida É uma situação em que a polícia investiga E a gente já cobrou das equipes locais Uma resposta a esse crime contra a vida que aconteceu em Floriano Ação conjunta da Força Tática do 3º Batalhão Com a delegacia seccional Capitaneada pelo delegado Cláudio Cláudio da Depatria Tiveram ação exitosa Aprenderam muita droga Armas de fogo Quatro indivíduos tirados de circulação As ações em Floriano continuam Continuam até voltar a sensação de tranquilidade Que lá reinava Floriano registra-se Apresentava mais de três meses Sem nenhum crime contra a vida E de repente Na última semana Nas últimas semanas Vários crimes patrimoniais Vários arrombamentos Roubos Furtos No que chamou a atenção Das Forças de Segurança Que responderam Responderam E continuam a responder Agora delegado Esse trabalho Lá naquela região Está sendo feito em conjunto Polícia Militar Polícia Civil As forças estão unidas ali naquela região É a determinação A política De trabalho Do nosso secretário de Segurança A integração das forças De pronto Determinamos que O nosso delegado seccional Reunisse Se encontrasse pessoalmente Com o comandante do batalhão De Floriano Para que Trabalhando Unido Somando forças Unindo forças O resultado sai E como ontem Prisões e apreensões significativas E claro que o trabalho vai continuar Vai continuar Semana que vem Mais ações em Floriano Certo Vamos realmente saturar aquela região Para dar Aquela população A tranquilidade que ela merece A entrevista Com o delegado Célio Benício O homem que coordena Todo o interior do estado Do Piauí Na Polícia Civil Do nosso estado Na lente Então na tela da TV Antena 10 Beleza